Fala aí gente, esse é o nosso primeiro vídeo para o nosso canal, você quer Cristina? Eu sou a cara da mulher. A cara da mulher zangada, descendente de índio. Aquele negócio lá pendurado ali é o que? É uma calcinha, né? É a bolsa de roupa. É necessário. É a bolsa de roupa. E aí o que tem que contar pra história hoje, para os nossos amigos internautas aí, fala aí. Sua pobreza. Como é que foi a pandemia nesses tempos? Fazendo péssima. Por quê? Sem sair de casa, nem namorar tudo. Aqui tá a dona Raimunginha chegando aqui, minha mãe. Tô mostrando pra comer. E amanhã vai ter panelada? Não. Tem não, mas tem o que na nossa bota? Carne de bode, carne de porco, o que mais? Sarapatel, o viado são os que chegam lá pra comer. Cadê o vovô, o seu Pimba? Na casa dele. O seu Pimba é zangado, né? Parece que... Ele disse que hoje arrumou quatro brigas lá na caixa. Hã? Hoje? Eu disse, olha, tu presta atenção. Sim. Que os negros agora estão morrendo. Lá onde está arrumando a confusão. Mas como foi essa briga do seu Pimba lá? Sei lá. Conte aí. Ah, a dona Raimunga aqui é a matriarca da família, gente. E aqui tem história. É agricultora, gente boa demais, dormindo. Mesmo acordada e dormindo, a mulher ainda faz barulho. Aí tem história pra contar. Às vezes eu contei a história pra ela, pessoal, de... Uma vez um amigo perguntou assim. Um amigo perguntou assim. Cacá, por que tu é tão pequeno? Aí eu fui contar a história, né? Aí eu contei a história, etc. e tal. Coisa que a gente vai contar essa história no próximo vídeo. Mas esse cachorro é parada, é isso? E... Olha a luz. É zangada, gente. Eu não vou tentar aqui pra esse cachorro é congê. É zangada. Olha a cara da mulher. Olha. É zangada demais. É da época... Fala, a sua história tá no Cacá. É. Fala. É da época de bater com a chinela. Olha. Hein? Olha o rabo, rabo, rabo. Parou, o chulinho. Você quer dar uma pra fora, Geisa? Chulinha. Olha o que ela dela tá fazendo. Olha aí. Esse aqui é a chulinha, gente. Olha a chulinha, olha. Olha a chulinha. Chulinha aqui, é esperto. Pronto, vou sair de perto. Pronto, vou sair de perto da vó, Ró. Esse aqui tá perto da vó, Ró. Pronto, sai de perto da vó. Fica aí. Esse cachorinho. Não, não briga com ela, não. É a vó. É a vó. Bota ela agora, Ró. Isso aí, gente. Até o nosso próximo vídeo. Não, gente. A senhora não chegou aí com sua blusa verde oliva. Amanhã... Bota o dia. Lá no centro, você não pode perder a melhor comida da cidade. Tem bissarapatel, panelada. Bota ela, Ró. Bota ela, Ró. E a chulinha dando o ar da sua graça aqui, ó. Para. Bora lá, bora. Vamos lá, bora. Cadê o Spike? Cadê? Vamos lá, onde o Spike? Bora. Vamos lá. Vem, chulinha, vem. Ué, pega o gato. E é isso. Esse cachorro aqui é a alegria da casa. São dois cachorros, um casal. São muito valentes. E amanhã tem sarapatel, panelada, na banca da dona Raimunda, lá no centro, próximo à igreja da Rosário de Caixinhas. E essa daqui é da moda antiga, viu? A gente tem que se acostumar com a nossa gordinha. É gordinha mais chique. Todo dia, praticamente, ela pinta o cabelo. É assim. Porque eu tava pegando na cachorra. Um abraço, gente. O que é que o pessoal faz para poder assistir esse vídeo, Lúcia? Um abraço, gente. Ah, mas eu meti o dedo e deixei o like. Meteu o dedo no... O quê? Um abraço, gente. Um abraço, gente.